Música Um barulho que incomoda. Por um lado isso é bom. É sinal de que o país está se desenvolvendo. O setor da construção civil aquece a economia do país e gera empregos. Mas a pergunta é, como isso está sendo feito? Quais são as responsabilidades das empresas e os impactos ambientais? A construção civil é uma das atividades que mais causam danos à natureza. São danos, muitas vezes, invisíveis para a maioria das pessoas. É aí que aparecem as construções sustentáveis como opção para diminuir o desperdício e preservar os recursos naturais. Esse é o assunto do meio ambiente por inteiro desta semana. Prédios, condomínios, obras subindo. O segmento emprega direta e indiretamente mais de 2 milhões de brasileiros. O dado é do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Um dos questionamentos dos especialistas é sobre o apetite da construção civil por matéria-prima. O segmento consome de 40% a 75% de insumos naturais, como, por exemplo, madeira, metal, areia e pedra. Esses materiais são usados do início até o fim da obra, há milhares de anos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a estimativa é de que a construção civil seja responsável por mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo ser humano. O importante é que a gente vai construir, que seja de material natural ou que seja de material industrializado, mas que seja bem projetado para poder otimizar bem esses recursos e gerar menos resíduos. Construir é necessário, todo mundo sabe disso, mas o desafio é combater o desperdício e o desequilíbrio ambiental. Em uma obra, as perdas passam de 10%. O dado é de um levantamento feito pela Universidade de São Paulo, em parceria com pesquisadores de 16 universidades federais e o Ministério da Ciência e Tecnologia. O prejuízo com o uso de massa fina, por exemplo, chega a 80%. Tintas e tijolos, 25%. E tudo isso acaba indo para os lixões ou aterros sanitários. Se esse padrão continuar, o padrão que existe hoje, que é o predominante, continuar, o que vai ser daqui nas próximas gerações, daqui a 10 anos? O que vai acontecer com nossos rios? O que vai acontecer com nossas áreas verdes, né? Cheio de lixo para todo lado. Diminuir os resíduos sólidos gerados pelas obras é o novo objetivo da engenharia civil. É possível, sim, uma construção sustentável. São projetos inteligentes que até utilizam materiais recicláveis, diminuem o consumo energético e aproveitam melhor a água, o ar e a luz solar. Basicamente, é trabalhar com materiais de procedência no raio máximo de 800 quilômetros da obra, né? Trabalhar com arquitetura bioclimática, aproveitando iluminação natural, aproveitando a questão de ventilação natural, né? Frederico é especialista em construção sustentável. Ele garante que a cada três casas erguidas no Brasil, uma outra poderia ser construída só com os materiais desperdiçados. Quando você vai para a obra, você tem menos imprevisto, você tem menos desperdício, tá? A seleção dos materiais para a construção também é muito importante, né? Tentar trabalhar com materiais com menor impacto na sua produção, no seu processo fabril e com menor impacto também no seu descarte. Materiais que possam ser reciclados, reutilizados, né? Isso é muito importante. Mas será que esse tipo de construção cabe no bolso do brasileiro? Você pode ter um custo na obra maior, mas você vai ter uma economia, por exemplo, de energia elétrica, economia de água, né? Você vai ter um conforto na sua casa melhor do que uma casa que não é sustentável. E você vai ter principalmente um bem comum, né? De toda a sua comunidade, de toda a sua cidade. Alguns especialistas acreditam que nos próximos 10 anos não deva existir mais o termo construção sustentável. Isso porque há uma grande necessidade de tornar as obras mais limpas, bem diferente do que se vê hoje no Brasil. Talvez a palavra-chave seja consciência. Na Alemanha, existe subsídio para você instalar painéis para geração de energia elétrica na sua casa. Então você gera para a sua casa e vende energia. Então, assim, na Europa, os Estados Unidos estão bastante desenvolvidos, né? Além de estar legalmente amparado, várias leis amparando essa prática, vai ser uma cultura que já vai estar enraizada nas escolas de arquitetura, nas escolas de engenharia. Então não vai existir mais esse termo construção sustentável. Toda construção vai ter que ser sustentável. Rutherford é arquiteto em Brasília há 19 anos. Para ele, o olhar do profissional que trabalha com construção mudou. Hoje, há uma grande demanda por projetos mais ecológicos. O primeiro é um sistema que ele praticamente não tem desperdiço. Todos os materiais que utilizam ele são materiais recicláveis e são materiais que praticamente numa obra comércio você tem uma perda muito pequena. O arquiteto é responsável por várias obras em Brasília. Ele explica que o custo de uma residência sustentável é igual ao de uma casa de alvenaria convencional, como a casa que está sendo construída ao lado. Uma das vantagens da obra que gera menos impacto à natureza é a rapidez. Em três meses, está pronta. Daqui a 90 dias você praticamente já vai estar com as paredes prontas, já vai estar toda coberta. Você já vai estar com a obra praticamente já na fase de acabamento, já na parte final de colocando louças, metais, essa parte de pintura. Para cumprir o prazo de 90 dias é preciso saber calcular cada centímetro do projeto. O que difere isso de um sistema convencional é a precisão. Então, você numa obra como essa, o mesmo sistema é de produzir um carro, por exemplo. O carro, para você fazer um carro, você tem um projeto que o cara demora anos e o carro sai montado até por robôs. Isso aqui é mais ou menos a mesma ideia. Você tem um projeto em que no canteiro é montagem, não é uma obra artesanal. Aqui não se utiliza água. Em uma obra convencional, o metro construído consome cerca de 200 litros de água. Além disso, o arquiteto explica que na casa sustentável o morador ganha espaço. A espessura da parede é menor. E acredite, o conforto acústico é muito superior. Mal se escuta barulho que vem de fora. Consegue fazer qualquer solução que você imagine arquitetônica. Isso não te limita em nada. Seus sonhos, seus devaneios podem ser construídos em steel frame sem nenhum problema. Não existem limitações para a sua criatividade. Tudo bem, mas e o design? Sofre alguma mudança na obra mais ecológica? A estética é a mesma de uma obra convencional, com inúmeras vantagens. Para o arquiteto, o futuro do mercado imobiliário está aqui. É uma tendência para o Brasil? Eu acho que sim. Nós já precisamos sair dessa obra que nós vivemos, artesanal. Já existem leis que já estão até limitando você construir com tanto desperdício. Hoje se fala que para cada uma casa construída, para cada três casas, uma jogada no lixo. Então, 30% de desperdício é uma coisa muito grande. Então, a terra já não comporta mais esse tipo de construção. E o Brasil se deu conta disso. A escassez dos recursos naturais tem feito o ser humano repensar algumas atitudes. Os números do passivo ambiental gerado pela construção civil aceleram a mudança de comportamento. Segundo o levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, por ano, a construção civil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. Segundo a ONU, o setor consome 40% da energia elétrica do país, boa parte da água potável e ocupa áreas que antes eram verdes. As construções são responsáveis por até 30% dos gases que provocam o efeito estufa. A verdade é que estamos acostumados com a fábrica de concreto que elimina a massa verde e se expande como arranha-céus e cidades. Mas a natureza responde à altura, enchentes, secas e recordes de temperaturas. Para quem protege a natureza, a obra mais bonita é aquela que desperdiça menos e protege o planeta. Se houvesse uma competição, seria difícil escolher a melhor obra. São várias e nós vamos conferir algumas de perto. Estamos na Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal. A sede foi inaugurada há quase dois meses, com a proposta de uma construção sustentável. Aqui, há conforto acústico, ambiental, visual. O conforto acústico também teve um tratamento nas portas e nas divisórias, possibilitando que as salas de reunião estivessem perfeitamente tratadas, que uma pessoa do lado de fora não ouvisse a conversa que, porventura, está tendo na reunião. Os vidros também são diferentes. Permitem a entrada da luz natural e não aquecem as salas. O vidro tem um tratamento térmico. A fachada de granito foi produzida com uma camada de ar que faz esse colchão térmico. O telhado foi colocado uma camada de isopor, um EPS, para fazer o conforto também da parte do telhado. Aqui, a água da chuva é reutilizada e as lâmpadas LED consomem menos e iluminam mais. Falando nisso, há também energia solar. Nós temos um sistema fotovoltaico instalado, com 12 placas, que deve gerar de 25% a 35% da energia consumida pelo edifício. E, além disso, se numa certa situação o sistema estiver gerando além do que é o consumido pelo edifício, essa energia é injetada no sistema da SEB. SEB é a concessionária de energia elétrica do Distrito Federal. O excedente gerado pelo novo edifício vai para o sistema como crédito na conta de energia do mês. O prédio de quatro pavimentos se tornou referência para o setor imobiliário. O projeto ganhou o selo de alta qualidade ambiental, uma das mais importantes certificações de sustentabilidade do mundo. O gerente da construtora responsável pela obra conta que conquistar esse selo foi o grande desafio. Foi preciso atender 14 exigências. Em todos os critérios, a gente buscou o máximo possível de nível técnico e de cumprimento dos critérios da certificação ambiental. O meio ambiente por inteiro também conversou com a advogada Jordana Carneiro. Ela explica que, no Brasil, a lei que trata do descarte dos materiais foi promulgada em 2010, como Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei veio para melhorar, para conscientizar todo o setor produtivo em geral, para o descarte correto e sustentável desses lixos, desses dejetos sólidos no sistema e no meio ambiente. A advogada explica que os estados também podem criar leis complementares para minimizar os impactos ambientais. No Distrito Federal, por exemplo, em agosto, entrou em vigor a lei da permeabilidade do solo. A legislação prevê retenção artificial da chuva em lotes a partir de 600 metros quadrados. Com isso, é possível reduzir desperdício e evitar alagamentos. As obras de engenharia e tudo vão ter que terem mecanismos necessários para minimizar e receber a água das chuvas. Vamos pôr, lotes de 600 metros quadrados acima vão ter que ter técnicas, às vezes técnicas comuns, como valas, o reaproveitamento da água das chuvas, na maioria dos condomínios também, para lavagem das calçadas, garagens. Nossa reportagem foi conhecer a história do Lamberto. Ele trabalha na Câmara dos Deputados com Planejamento e Gestão Estratégica. Lamberto conta que sempre morou em casas de alvenaria, mas há alguns anos bateu a vontade de construir algo novo, do jeito dele, sustentável. Sentia que essa casa não era satisfatória para a minha família. Era uma casa que durante o verão esquentava muito, no inverno era uma casa fria. Porque o desempenho da casa não era bom. Então, quando comecei o projeto, que contratei o arquiteto que planejou a casa, conversando, a gente já pensava em alguns elementos de sustentabilidade. O arquiteto que fez o projeto da casa do Lamberto foi o Rutherford, que nós entrevistamos no bloco anterior. A residência foi indicada para ser o projeto piloto de uma ONG que estimula as construções ambientalmente mais responsáveis. O solo indica que a obra é mais limpa. Desperdício? Praticamente zero. Nossa pretensão, eu estou construindo a minha própria casa, é que a gente tenha uma casa confortável que dure durante muitos anos. É uma casa planejada para durar 50 anos, com baixo custo de manutenção. A casa do Lamberto ainda está sendo construída. Ele conta que a maior dificuldade até agora foi encontrar os materiais certificados. O mercado não está 100% pronto ainda. Nem sempre você consegue comprar material, por exemplo, no home center, na loja da esquina. Muitos materiais eu tive que trazer direto do fabricante. Mas, assim, já dá para perceber que é uma casa que funciona melhor. Uma vantagem que o morador percebeu durante a construção é essa. Está vendo a quantidade de resíduos que sobrou? Não, né? Nem eu vejo. A quantidade de resíduos que você tem na obra é mínima. Isso faz uma diferença financeira muito grande, porque uma casa de alvenaria você constrói e demole durante a construção. E aí todo o resíduo que você está produzindo você tem que descartar. E o descarte tem custo também. Além de ter um dano ambiental, você ainda tem essa despesa a mais na estrutura de alvenaria. Bom, você viu até agora que uma construção sustentável tem as suas vantagens. Agora imagina você morar em uma casa dentro de um condomínio ecológico, onde todas as residências são cercadas de floresta e até mesmo cachoeira. Pois é, é onde nós estamos agora. Está certo que a casa do Lamberto está na reta final. E essa contagem regressiva talvez seja a parte mais difícil para controlar a ansiedade. Ansiedade mesmo, viu? Porque imagina só você vir até a varanda e ter na sua frente uma vista como essa. É ou não é de fazer inveja? Da varanda a gente fica na dúvida de qual ângulo tem a paisagem mais bonita. Talvez seja onde o sol se põe. A varanda vai ser um cantinho bem especial da casa, né? Não, sem dúvida. A gente está pensando em aproveitar aqui à noite principalmente. Porque na hora que faz silêncio você escuta o rio e a cachoeira que tem aqui do lado. Então as estrelas, quase não tem luz, né? Que é uma coisa interessante. Porque quando você está na cidade a poluição luminosa é muito forte. E o condomínio, a iluminação está só nas vias. Então essa parte de trás aqui à noite é todas as estrelas. Dá para ver o céu e é muito bonito. Escutar o canto dos pássaros. É, isso no final da tarde é muito prazeroso. Então eu quando chego no condomínio já vou abrindo a janela, relaxando. Aqui a temperatura é mais baixa. A gente tem pelo menos uns 4 graus de diferença em relação à cidade. Mas como começar a moradia sustentável dos sonhos? Nós temos sempre aí levado ao conhecimento do aluno que saber fazer o uso dos recursos, ter uma harmonia com o meio onde está, que isso é o fundamental. Fundamental para o meio, para a saúde das pessoas, né? Então fazendo, digamos, do ambiente o mais saudável possível. Nilo é gestor do projeto de educação ambiental em uma universidade do Distrito Federal. Ele ensina aos alunos práticas sustentáveis que cabem em qualquer lugar e tem baixo custo. O estudante, o aluno vai colocar a mão na massa, né? E aí acaba havendo assim uma formação bem sólida mesmo do conhecimento. Tem minhocário, fossa ecológica, composteira, aquaponia, painel solar para aquecimento de água e reaproveitamento de água da chuva e água suja. É isso mesmo. Água cinza, né? Então nós mostramos aqui, em pequena escala também, trabalhos aí de alunos, até trazem em baldes, águas, máquina de lavar roupa. E então aqui é trabalhado, né? E mostramos aí os resultados dessa água e a possibilidade de ser reutilizada em outras atividades dentro do lar. Já vimos no programa obras sustentáveis residenciais e comerciais com a equipe de Léo Ferreira. Continuamos as visitas nesse bloco. Aqui funciona um laboratório de análises clínicas no Distrito Federal. O prédio ecológico foi inaugurado no começo de 2017. Veja essa calçada, que dá acesso à garagem. Esses blocos permitem a passagem da água de chuva até o subsolo. A construção desse tipo de calçamento exige muito cuidado. As fotos mostram uma trincheira cavada para a captação da água, com a lentidão adequada, sem provocar erosão do solo. Note também que há uma lona de proteção e britas no tamanho correto. A ideia é imitar a natureza. Isso mesmo, o escoamento até o lençol freático precisa ser equilibrado. A lentidão garante a filtragem de resíduos indesejáveis. Os técnicos chamam esse processo de piso permeável. A fachada recebe a luz do sol. Lá dentro tem mais exemplos de sustentabilidade. Aliás, o edifício está finalizando as auditorias internacionais para receber o selo de Prédio Verde, ou Green Building, emitido por uma entidade norte-americana. Cerca de mil funcionários trabalham nesse laboratório várias horas por dia. Quando eles fazem uma pausa para o café ou hora do almoço, é aqui que eles descansam. Um lugar muito bem desenhado, irrigado com água de reuso. E um pôr do sol inesquecível. Esse lugar inspira reflexão e tranquilidade. É ideal para a quebra da rotina funcional, nem que seja por apenas 15 minutos. Seguindo os padrões internacionais para os prédios sustentáveis, um telhado verde é obra de nível técnico rigoroso. E só de olhar, já se percebe que o ambiente está bem tranquilo. O consumo de energia é controlado por estações digitais. E o que sai do ar-condicionado também vai para o reservatório de irrigação. O sistema de automação lê códigos de barras e evita a manipulação das amostras pesquisadas. Por aqui, passam cerca de 6 milhões de tubos com material para análise. Os equipamentos instalados podem analisar até 20 milhões de exames por mês. Tudo isso gera orgulho na administração da empresa. Porque cuidar da natureza não tem preço. A gente tem uma gestão ambiental que foi certificada com o selo de ISO 14001 desde 2010. Então a gente já tem a cultura da gestão ambiental no DNA da empresa, assimilada. E aí a gente tinha a preocupação, além do local, de não assumir ou não ter nenhum passivo ambiental. O que é isso? Não ter nada, quando foi adquirido, para trás, que prejudicasse o meio ambiente. O trabalho para a construção do prédio de três andares começou bem antes das fundações. O alvará da obra exigia a descontaminação do solo. Conseguimos o terreno, negociamos e a aquisição dele já estava implícita que a gente ia eliminar o passivo ambiental. E qual era o passivo? A área aqui era uma concessionária de veículos e fazia troca de óleo e manutenção de veículos. Então o solo era encharcado, não todo, parte dele de óleo. Foi um bom começo e o resultado final é motivo de comemoração. Enquanto conversamos com o engenheiro responsável pela obra nos dois últimos anos, a rotina de análise química prossegue silenciosamente por esteiras lacradas. Milhões de tubos passam por aqui todos os meses. A iluminação natural entra por generosas aberturas laterais e superiores, previstas no projeto arquitetônico. Sem isso, nenhum prédio consegue ser sustentável. A obra nesse laboratório demorou cerca de quatro anos. Todo esforço feito para economizar energia, para instalação de máquinas como esta daqui ou essa. Ao todo, aqui nessa área de 4 mil metros, há alguma coisa como 60, 80 máquinas, funcionando a pleno vapor. Apesar da economia instalada na estrutura, o laboratório ainda paga todos os meses 120 mil reais de conta de energia elétrica. Como é que é trabalhar numa obra totalmente sustentável? Olha, foi uma experiência muito interessante e gratificante, você pensando hoje em dia em sustentabilidade. Então, o nosso prédio tem uma característica de ser sustentável. A gente procura economizar todos os aspectos relacionados ao meio ambiente, água, energia. Um dos mais importantes itens para a certificação ambiental é o cuidado que o projeto dispensa à água. A água aqui que é utilizada, ela tem um tratamento e ela é toda tratada antes de ir para o esgoto. A parte de energia elétrica. Aqui eu tenho um software de controle de luminosidade, de ar-condicionado, que me ajuda a economia de energia elétrica. Muito bem, obra concluída e chegou a hora do descanso, certo? Não. A missão de sustentabilidade não tem data para terminar. O processo é contínuo. O que mais que a gente pode esperar de uma estratégia ambiental aqui? Olha, a gente, na estrutura que a gente construiu hoje, a gente pode ficar autossuficiente em consumo de água, por exemplo. Eu vou depender de investimentos, mas tecnologia a gente já tem. Por exemplo, se eu reaproveitar a água da estação de tratamento de afluente, com uso de membrana, eu retomo essa água com água potável. Dá trabalho, mas o resultado de uma obra sustentável será sempre positivo para a saúde do planeta. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto